Aleluia, estarei orando aqui, lembrem Salmos 117, Salmos 117, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Jesus, Santo, Santo, é o Teu nome, Deus vivo, Deus do poder, Deus de glória, Amém? Deus é louvado por amor da Sua bondade e veracidade, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a Sua beniguidade é grande e paz conosco, e a verdade do Senhor é para sempre, louvai ao Senhor, Amém? Pode se acertar, Glória a Deus, Aleluia, Deus salva de palmas para o nosso Senhor, Glória a Deus, Aleluia, Jesus, a paz do amor, esse Messias, para todos aqueles que estão em comunhão com o mistério, pode estar louvando, Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber, né? Maldito com palmas de glória. Glória a Deus. 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 Cumprimento a Igreja, Papai, Senhor Jesus. Amém? Amém. Papai número 200. Qual bom uso ao vivo é que carregou a nossa dor e nos manda que ele é bem. Os cuidados ao Senhor faltam o coração doído, quando faz consolação, isso é porque não levamos. Tudo a Deus em coração, tu és salvado e carregado, de cuidados e terror, a Jesus refúgio eterno. Caralho, confeta o nosso povo, teus amigos te desprezam. Conta-lhes em oração, que consiga o amor com a terra. Basta-lhes em oração, Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova-nos vos trouxas. Amado para levar contigo, o culpado encarnou, te amou o seu sangue e morreu. Nossa mancha para lavar, como em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, Sanberia na Pai, São Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, Glória a Deus. Vamos do olhar a Deus, Glória a Deus, com o hino 292, 4º, preço do perdão. Glória a Deus, quero convidar minha esposa, Glória a Deus, para nós louvamos juntar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Resalte, Senhor, com mais palmas, palmas alegres, palmas grandinhas. Glória a Deus Cumprimenta toda a sua paz e a senhora Amém Amém O apreço do perdão Só o sangue de Jesus Cristo O que limpa o coração Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz de final Só o sangue de Jesus Cristo Fez esgade eficaz Só o sangue de Jesus Cristo Deus do santidade e paz Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz de final Só o sangue de Jesus Cristo Sempre pode me curar Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo E o mal e o libertad Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz de final Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Deus do santidade e paz de final Deus do santidade e paz de final Deus do santidade e paz de final Glória a Deus Glória a Deus Que exata mais a Deus Com as palmas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu cumprimento a minha alegria Na praia da paz de Jesus Amém? convida a irmã terminada a palavra amém amém o que é o que dá sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu quando força tu és outras ondas do mar seu amor a te quer revelar mas solta o carbo da mal como o reino nas mãos e na vida com fé em Jesus com fé em Jesus se encanto verás tem por nós que se faz ou nós com o reino seguros serás o reino leva a gente assustar tempestade no mar na montanha o mestre que vem e na tripulação ele vem socorrer sua mão sua mão pede pode suspeito mas solta o carbo da mal toma os feinos nas mãos e na terra e então vem vem Jesus vem Jesus e então tu verás que o naça te faz pois só vem que sempre o mundo será pode tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo a noite e o mesmo poder ele sempre terá pois não muda e não parará só para o danão mas só para o danão toma o tempo nas mãos e na terra é o pé em Jesus vem Jesus e então tu verás que o naça se faz pois com ele seguros serás quando pede mais fé ele ouve ao bem mesmo sento em tripulação quando a mão de poder o teu ego te dá sobre as ondas poder as ondas salva o palco da mal mas solta o palco da mal toma os dedos nas mãos e na velha o pé Jesus o vem Jesus que o rirei então o verás que o dança se faz pois com ele e seguros serás agradecer aleluia aleluia Jesus vamos receber irmãos ali com palco aleluia 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 A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, desprezível, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora eu me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Pois sou rei, estou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, desprezível, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, desprezível, sem Deus e sem Jesus. Eu era pobre, desprezível, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, desprezível, sem Deus e sem Jesus. Eu era pobre. E que eu fale bem. Amém? Vamos receber o Marlianos, por palmas do nome. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Salve a Mãe Igreja. Na Santa e Poderosa Paz. A Mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Igreja? Aleluia a Jesus. É muito bom estar na casa do Senhor. Vou me agradecer ao Senhor por favor da tua Visição. 322 Peço a igreja que ouve junto comigo 322 São as santas Escrituras Que nos compa De Jesus O qual vindo Das alturas Fez brilhar nas trevas luz Pra nos dar Eterna vida Até a morte Se humilhou Tendo já vencido a lida Deus o Pai O exaltou Nunca mais vai ser Ouvido Outro ponto de amor Que converta O perdido E rebelde Pecador Como o santo evangelho Que nos fala De perdão E transforma No bom império Numa nova criação Sobre a cruz Foi derramado O seu sangue Remedou Numa balança Transpassada Foi ao lado Do Senhor Suas mãos e pés Pegaram Contra-nos Sobre a cruz Tudo isso Me contaram Da bondade De Jesus Nunca mais vai ser ouvido Outro ponto de amor Que converta O perdido E rebelde E pecador O santo evangelho Que nos fala De perdão Transforma o homem Numa nova criação Numa nova criação Quero continuar ouvindo A história do Senhor Salva as almas Estou fluindo Desse conto de amor No juízo No juízo O liberto Da bondade Ação Para o amor Pelo que Estou bem certo Que Jesus É o Salvador Nunca mais vai ser ouvido Outro ponto de amor Que converta O perdido E rebelde E pecador Como o santo evangelho Que nos fala De perdão E transforma o homem Numa nova criação Glória a Deus E dá para o seu parçal Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Estarei louvando Aqui, né Glória a Deus Peço a ajuda Da igreja Tem que acabar Parado E não continuar Glória a Deus Eu navegarei Nos te anos Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Eu te sinto Eu te sinto E te sinto Eu 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 te sinto Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode abrir Aleluia Aleluia Eu te sinto 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 Aleluia Aleluia Abandona este mar Onde pode estar pragar Abandona este mundo de horror A maré te levará O teu barco quebrará Ó, aceita Jesus o Salvador Abandona já Abandona já Que perigos abaixar, abandona este mundo de horror. Já na Barra, Bajalé, o Teu barco se sustém, ó, aceita Jesus o Salvador. Abandona já, de uma vez, deste procedoso mar, hoje sem tardar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, pode logo, pecador, honrar e Deus. E repose sem cessar, não se cansam de clamar, abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará, ó, aceita Jesus o Salvador. Abandona já, de uma vez, deste procedoso mar, hoje sem tardar. No castigo eternal e de morte tão fatal, pode logo, pecador, honrar e Deus. Não escutas a Jesus, que te chama para a luz, abandona este mundo de horror. Se persistir sem pagar, não te poderá salvar, ó, aceita Jesus o Salvador. Abandona já, de uma vez, deste procedoso mar, hoje sem tardar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, pode logo, pecador, honrar e Deus. Aleluia! 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 Tem alguém que acompanhe? Aleluia! Aleluia! Jesus! Nós estamos apresentando a campanha e os demais que se levantaram, por de pé, né? Glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus Aleluia, Deus Santo, Deus de poder, Deus de glória Aqui estamos, meu Pai, mais um dia, Senhor Para apresentar a sua presença, meu Pai, as nossas campanhas Deus de poder, Deus de glória, o Senhor sabe, meu Pai Que cada um dos meus irmãos, Senhor Colocar em sua presença, meu Deus Peço, meu Pai, em nome de Jesus Responda, meu Pai, cada um de nós, Senhor Conforme o teu querer, a tua justiça, meu Pai Dê-o pela quente da noite, meu Pai Usar o teu vaso, conforme a moça montagem, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai E eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Amém, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu Amém, Deus do céu, Deus do céu Boa tarde, aleluia Salve da igreja, Papai do Senhor, amém Amém Pois é, mas é, hoje eu estava sentando um negócio lá onde eu trabalho E lá, entre esses crentes, de futuro, pode tudo Aí, um senhor de idade lá Um rapaz lá, que se diz ser evangélico Foi pregar pra ele E ele não traz testemunho de crente Ele já chega cedo falando em futebol E falando de tudo que o mundo oferece Mas não traz testemunho de crente E aí é onde é meio que caçar refúgio Dos verdadeiros crentes, né? Não estou falando que a gente é bom Mas Deus faz a gente diferente Porque nós obedecemos a doutrina, né? Então, tem que ficar assim Como se de orelha em pé Esse falso profeta aí está enganando a muita gente Tocando nascer em pecado Dando nascer em pecado Então, a gente tem que ficar bem de olho aberto A respeito dessas pessoas E reempreendendo até pregar pra gente ainda, né? Mas se a gente conhece a palavra, né? Conhece a verdade Então, nós não aceitamos Então, a gente sabe que é em nós Não deixa nós que é enganado Vamos saudar os ouvintes A paz do Senhor Irmãos ouvintes A vitória é sua É nossa Pelo nome E pelo sangue De Jesus Vamos falar sobre Jesus Vamos agradecer também para o irmão Que uniu com o ministério E a irmã também com o ministério Vamos dar o bem-vindo pra eles Sois bem-vindos em nome De Jesus Essa igreja ama Vocês Glória a Deus O irmão está passando O pregador da noite Que é o irmão Gabriel Assim Deus quis Então vai ser ele Vamos pra que você lê Com o bairro de glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A igreja possa sentar Saúde mais uma vez A igreja na paz Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aleluia Aleluia A mais palma A mais glória A mais glória Aleluia As palmas não é para mim Glória a Deus Não é para minha irmã Mas é para aquele Que é digno De toda honra E de toda glória As palmas Glória a Deus É para aquele Que morreu por nós Lá no alto Da cruz do calvado Vamos louvar a Deus Aleluia Alguns corinhos E logo após Entraremos Na palavra Do nosso Senhor Glória a Deus O sangue de Jesus Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Poder pra me salvar Poder pra me curar E para sua glória E para sua glória Me levar O sangue de Jesus Me lavou Me lavou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou Alegre cantarei Louvores a meu rei Para o Senhor Para o Senhor Jesus Que me salvou Conta pra Jesus Aonde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desanimes Tome a tua cruz O que tu precisas O que tu precisas Conta pra Jesus O que tu precisas Conta pra Jesus O homem que adorou O que tu precisas Chama-se Jesus De Nazaré Agora está comigo Renova a minha vida E aumenta cada dia Mais a minha fé Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Senhor Jesus Vamos orar Glória a Deus Aleluia Grande Deus Grande fé Glória a Deus E aleluia Glória a Deus Glória a Deus Para exaltar o nosso Senhor Para que Ele está aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar Deus Para que o Senhor Vira falar conosco Na tua santa e poderosa palavra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Grande Deus E grande Pai Grande Senhor Aleluia Senhor da glória Vamos lá Senhor da glória Glória a Deus Que ser tão pequeno E tão fraco Meu Pai Grande forte Jesus Senhor Leve os ángeles Nas suas mãos Ó Pai Pela tua santa Infinita Misericórdia Meu Pai Santo Santo És o Senhor Aleluia Pai Senhor da glória Você é o leu Meu Pai Eu sou o barro Senhor A cada dia Preciso ser montado Lapidado E transformado Mas vai repreender Agora do nosso Medo No mal Vai repreender Do Senhor Da glória Pelo nome Pelo sangue De Jesus Fala conosco Pelo nome Pelo sangue De Jesus Amém Aleluia E as palmas Que salva Pelo sangue De Jesus Aleluia Palavra de Deus Que se encontra No livro de Salmateus Capítulo 15 Glória a Deus Estaremos lendo O versos 8 O 9 O 13 E o 14 Glória a Deus Salmateus Capítulo 15 Glória a Deus Os fariseus E a tradição Glória a Deus Assim está escrito O título Na minha Bíblia Glória a Deus Quem achou O glorificador E que não encontrou Ele desespero por mim Glória a Deus Aleluia Salmateus Capítulo 15 Glória a Deus Versos 8 O 8 e 9 Depois do 13 E o 14 Glória a Deus Então vamos ler A palavra Do nosso Pai Este povo Se aproxima de mim Com a sua boca E me honra Com seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim Mas em vão Me adora Ensinando doutrinas Que são preceitos Dos homens Versos 13 Depois do 14 Ele porém Respondendo diz Toda planta Que o meu Pai Celestial Não plantou Será arrancada Deixar-os São cegos Condutores de cegos Ora Se um cego Guiar outro cego Ambos Cairão na cor Glória a Deus Amém E Deus Após te assentar E exaltar Ao nosso Senhor Glória a Deus Aleluia Este povo Se aproxima de mim Com a sua volta E me honra Com os seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim Glória a Deus Quantas pessoas Meus irmãos Que vem até nós Dá até a paz Do Senhor Cumprimenta Glórias a Deus Fala até o nome Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Louva a Ele Mas não está Na doutrina Não está Enquadrado Na verdade Porque para nós Morar no céu É preciso nós Obedecer A palavra de Deus Quem é filho Obedece A palavra de Deus Os bastardos São os desobedientes São aqueles que não aceitam A correção Do Pai Glória a Deus A correção Por um momento Meus irmãos Ela dói Mas depois Quando nós aceitamos Ela Nós vamos Frutos Glória a Deus Para o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O que adianta É você Nós ficar na rebelião E naquele grande dia Sem dizer Apartarmos De mim Maldito Porque eu Não vos conheço E muitos Glória a Deus Naquele grande dia Vão tentar Glória a Deus Dar um jeitinho brasileiro Glória a Deus Aleluia Mas não será como Glória a Deus O irmão Pode enganar o pastor Pode enganar o presbítero Pode enganar quem está À frente da obra Mas ninguém Engana a Deus Porque os olhos de Deus Estão sobre a minha vida Sobre a tua vida Glória a Deus Aleluia Como olhos de chamas De fogo O Senhor Contempla O nosso andar O Senhor Contempla O nosso deitar E o nosso levantar Na cama E aonde está O nosso coração O nosso coração Não pode estar Neste mundo O nosso coração Tem que estar Em Jesus Cristo Porque Jesus Ele é o autor E o consumador Da vida eterna Jesus Foi que morreu por mim Por você Lá no alto Da cruz do Calvário Para que nós Vinhéssemos ter A oportunidade De salvação E hoje Muitos Por pequenas Coisas Têm deixado A salvação Passar Ah Eu prefiro ir para o inferno Mas eu não largo A minha televisão Ah Eu prefiro ir para o inferno Mas eu não largo Esse abatério É no largo Dessa prostituição Glória a Deus O céu Glória a Deus Ele é eterno Mas o inferno O lago do fogo Também é Glória a Deus A minha alma A sua alma Tem sede De Jesus Nenhum de nós Aqui queremos ir Glória a Deus Não ia para o fogo Do inferno Se eu perguntasse Aqui Quem quer ir para o inferno Ninguém se manifestaria Glória a Deus Nenhum louco Glória a Deus Porque nós sabemos Que lá no inferno Glória a Deus É sofrimento Lá fogo Lá trevas Lá presença Do maligno Mas a presença Do nosso Jesus Lá no céu Glória a Deus Ele é maravilhosa Lá no céu O irmão Não vai passar Luta não Lá no céu Glória a Deus A irmã Não vai ter que passar Beleza com o marido Não A mulher Glória a Deus Não vai precisar Passar Pelo E o seu marido Também não Glória a Deus Porque lá no céu Não se casam E nem se dão Casamento Mas nós adoraremos A Deus Como os anjos Que estão lá no céu Nós temos que aproveitar Hoje a rica oportunidade Para nós ouvirmos É aquele Glória a Deus O que nós falamos O que nós falamos E como que eu morro O que eu falo Glória a Deus Obedecendo a Deus É eu tenho Glória a Deus Obras Que eu ando Glória a Deus Ele na presença Do Senhor Jesus Ele não andou mentindo Não Glória a Deus Jesus Aleluia Ele não andou Fazendo nada Errado Não O nosso Jesus Só fez o que era certo Glória a Deus E hoje Glória a Deus É a nossa vez De nós também Sacrificarmos Pelo nosso Senhor Mas como assim Mal sacrificar Gente o ar Orar Deixar o mundo De pecado Nós buscar o reino De Deus Em primeiro lugar E a tua justiça E deixar as demais coisas Que o nosso Deus E Pai Ele vai acrescentar Glória a Deus Se nós ter O que nós comer E o que nós beber Glória a Deus É o que importa Glória a Deus Aleluia Mas primeiramente Tem que ser Deus Em nossa vida Porque muitas pessoas Eles vêm Glória a Deus Aleluia Para a igreja Glória a Deus E começam a murmurar Ah como eu estava Lá no mundo Não me faltava pão Não me faltava carne Não me faltava isso Não me faltava aquilo Glória a Deus Aleluia E não fica na presença Do nosso Senhor Aquele que murmura Só fica Glória a Deus Na presença de Jesus Os verdadeiros adoradores E todo aquele Que estiver usando De engano Glória a Deus Na casa de Deus Ele te será Mudado Glória a Deus Glória a Deus Assim como Jesus Aqui fala Nos seus discípulos E também fala Nos fariseus Quantas pessoas Hoje Glória a Deus Que são crentes E tem deixado O mundanismo Entrar na tua vida A irmã Tem cortado O teu cabelo Apofetado Em lugar de véu O irmão Glória a Deus Aleluia Tem andado Cabeludo Glória a Deus Aleluia Desagradando a Deus Glória a Jesus Louvado E emplandecido É o nome Do nosso Senhor Em todo o tempo Nós temos Que louvar Ao nosso Deus Em todo o tempo Nós temos Que glorificar A Ele Porque esta É uma rica Oportunidade De salvação Porque a salvação Glória a Deus Naquela época Era só Para os israelitas Mas o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Veio Para que todo aquele Que o aceitar Não pereça Mas tenha a vida eterna Glória a Deus Jesus Ele é tão bom Meus irmãos Que Jesus Ele nos tirou Do pecado Nos trouxe para a cara Não são todos Aleluia Aclamassem No berço Evangélico Não E muitos Atenassem Glória a Deus No berço evangélico Mas preferem O mundo Quantos Glória a Deus Que pensam consigo Quem dera Se eu tivesse Nascido Num berço evangélico Para desde criança Eu crescer Na santa doutrina E muitos Verdes Não tem Valorizado Glória a Deus O que Deus Tem dado Nós temos Glória a Deus Que agarrar A nossa salvação Com as nossas mãos E não A soltar Porque muitos Tem perdido A salvação Quando Glória a Deus Que começaram Pelo Espírito E terminaram Na carne Glória a Deus Porque o homem Hoje Glória a Deus Ele começa Hoje Com a mentira Dali Glória a Deus Vai encobrindo Outra dali Aí pensar Que não Debaixo do tapete Está cheio Glória a Deus Aleluia E aquele Que usa de cano Sabe Por isso Glória a Deus Que quando Nós errar Nós temos Que chegar Ao nosso superior Glória a Deus E nos confessar Porque aquele Que confessa E deixa Alcança Misericórdia Glória a Deus Quão bom é Meus irmãos Nós fazer A obra de Deus Hoje É um culto De libertação Em quem Que eu preciso Ser liberto Glória a Deus Em quem Que eu Que a minha irmã Precisa ser liberta Glória a Deus No céu Não entra Quem mente Porque a Bíblia Diz que os mentirosos São filhos do diabo Mas aquele Que fala a verdade Ele é filho de Deus Porque Jesus André Precou na verdade Jesus André No Senhor Arrependemos Porque é chegado A irmã de Deus João Batista Da mesma maneira João Batista Precou A irmã de Deus João Batista Glória a Deus Que eu lhe amou O nosso Deus E Pai De tal maneira Que ele foi Empregar o Evangelho Lá para Heróndes Agora não era lícito Glória a Deus Ele tomar Glória a Deus Aleluia A filha de Herodias Glória a Deus Aleluia E por isso Glória a Deus Aleluia Ele perdeu a tua cabeça Porque ele perdeu Contra o homem inteiro Porque ele perdeu Contra o pecado E hoje Quantos Glória a Deus Que tem Nos apedrejado Glória a Deus Ai essa igreja É muito saudável Não vou congregar nela Não Mas não é A doutrina de Cristo Ela não é Glória a Deus Aleluia Fargo Pesado Não A doutrina de Jesus Cristo Ela é uma doutrina leve Ela é uma doutrina suave A qual nosso Senhor Nos ajuda a carregar A doutrina de Cristo Não é a doutrina liberal Não Glória a Deus Porque muitos Hoje dizem Que pregam a doutrina Que veem a doutrina Glória a Deus Mas anda como Uma pessoa do mundo Glória a Deus O irmão A irmã Tem que andar bem composto Nós temos que andar bem composto Não é só aqui na igreja Não É no nosso lar também E se Jesus Voltasse hoje Será que nós estaríamos Preparados Glória a Deus Para subir Glória a Deus Todo dia Nós temos que Glória a Deus Todo dia Nós temos que examinar As Sagradas Escrituras Porque elas falam de Jesus Glória a Deus E Jesus é quem nos dá a vida A Bíblia Glória a Deus Para o crente Glória a Deus Que anda na verdade É vida A Bíblia Glória a Deus É o mapa A qual nos leva Glória a Deus A salvação E muitos hoje Tem até a Bíblia Coloca debaixo do braço Vem para a igreja Glória a Deus Mas não vem a Bíblia Glória a Deus Aleluia A Bíblia Glória a Deus Ela aberta Quando nós estamos Vendo ela É a volta de Deus Falando comigo Falando com você A maior revelação Meus irmãos É a palavra de Deus Glória a Deus Muitos hoje Tem vindo para a igreja Só para receber a revelação Glória a Deus Mas nós temos que vir Para a casa de Deus Ouvir o verdadeiro evangelho Porque falsos profetas Tem demais Pessoas que passam Falsas revelações Falsas profecias Glórias a Deus Quantos pastores por aí Glória a Deus Que tem apoiado Glória a Deus Um divorciado Glória a Deus Casar com outra pessoa Glória a Deus Aleluia Como é que tem adultério Glória a Deus No meio do povo de Deus Mas não Porque a Bíblia diz Que os adultos Eles não agradarão O reino dos céus Nós temos Glória a Deus Que andar no Espírito E não na carne Glória a Deus As obras Glória a Deus Da carne É obras perversas A obra da carne É mentira É fofoca É engano É maldade contra o irmão É maldade contra a irmã Glória a Deus É disse e me disse Glória a Deus É tudo aquilo Que desagrada a Deus Esta é a obra da carne Mas a obra Glória a Deus Aleluia Do Espírito É amor É gozo É paz É temperança É longa animidade É benignidade Glória a Deus Porque o Espírito Santo De Deus É quem Nos conduz A cada dia A buscar a face Do nosso Pai Do nosso Senhor Eu não sei orar Você não sabe orar Mas é o Espírito Santo De Deus Que coloca palavras Em nossos lábios E a cada dia Nós temos Que nos aproximar De Deus Glória a Deus A cada dia Nós temos Que chamar A atenção Do nosso Senhor Como nós chamamos Glória a Deus A atenção De Deus É nós É nós Aleluia Acordarmos Pela manhã E apresentar Um jejum É nós Alarmos É nós Santificarmos É nós Obedecer Esta palavra Glória a Deus Esse é aquele Que está perto Glória a Deus De Deus É aquele Que medita Nesta palavra E obedece Deixarmos Eles são cegos Condutores De cegos Ora Se um cego Guiar outro cego Alguns cairão No buraco Cairão na coma Glória a Deus Aleluia E quantos E quantos Hoje Glória a Deus Que são De igrejas Porta largas A qual não pregam A verdade E eles tem Muitos seguidores Eles são cegos Condutores de cegos Glória a Deus Porque se alguém Está no pecado Acompanhando Outra pessoa Glória a Deus Aleluia Eles irão Glória a Deus Perder a tua salvação Glória a Deus Porque não pode Glória a Deus Um cego Guiar outro cego Mas aquele A qual está na luz Ele prega a verdade Para que aquele Que está na treva Venha sair das trevas E vir para a gloriosa Luz de Jesus Porque um dia Nós estávamos No mundo E Deus Usou pessoas Para pregar a mão Para nós Quantos Glória a Deus Que ouviram Glória a Deus Aleluia Os cultos Glória a Deus Aleluia Pelo YouTube Glória a Deus Pela rádio Da igreja Pentecostal Do Filho de Deus E hoje está aqui E o Senhor Glória a Deus Aleluia Abre os teus olhos Aleluia Da mesma maneira Glória a Deus O que Jesus Deixou escrito Porque se o pastor Glória a Deus Trazer uma doutrina Nas costas dele E colocar as costas Nossa Nós não vamos Conseguir levar Mas se o nosso Senhor Salvar Jesus Cristo Colocar a tua doutrina Sobre nós Ele mesmo Vai nos ajudar A levar Quando nós Quando nós pensarmos Glória a Deus Em cair Jesus vai Escender as mãos E vai nos ajudar Jesus Aleluia Ele não Nos atrapalha Em nada Quem Glória a Deus Nos atrapalha É o inimigo É Satanás É quem Lanças setas Não Não vai lá Louvar a Deus Não Os irmãos Varem de você Não Ele não vai lá Tregar Não Você não dá Conta Não O inimigo É quem vem Para nos desanimar Mas o nosso Deus E para quem vem Para nos animar Meu servo Eu escolhi você Para pregar a palavra Minha servo Eu escolhi você Para louvar Para passar as revelações Mas o diabo Ele não quer Glória a Deus Que nenhum de nós Venha pregar O diabo Glória a Deus Ele não quer Que nenhum de nós Aleluia Venha ao nosso compromisso Com o Senhor Porque são muitas pessoas Que tem Com Jesus Mas eles não têm Glória a Deus Firmado Um verdadeiro compromisso Com Jesus Aleluia Quando nós Viemos Glória a Deus Aqui na frente Fazer um compromisso Esse compromisso Tem que ser verdadeiro Porque esse compromisso Ele não é feito Glória a Deus Com o pastor Desta igreja O compromisso Ele não é feito Com o pastor Eduardo Santos O presidente É salvo Não Mas o compromisso É feito É com o sumo pastor Quem é o sumo pastor É Jesus Cristo Agora muitos hoje Aleluia Aceita Jesus Que vai para o mundo Glória a Deus Aleluia Não é assim Nós aceitamos a Jesus Quando nós aceitamos a Jesus Nós temos que aceitar O trabalho de Deus também Para Deus Aleluia Tirado do irmão O velho homem Para Deus Tirado do irmão A velha mulher Para ser agora A nova criatura Uma mulher que mentia Não mete mais Uma mulher fofoqueira Já não é mais Glória a Deus Aquele que andava No adultério Não vai dar mais Aquele que prostituía Não vai prostituir mais Aquele que roubava Não vai roubar mais Mas vai trabalhar Com as mãos Para ajudar Quem precisa Glória a Deus Se nós estamos aqui Meus irmãos Nós estamos aqui Por causa de Jesus Nós não estamos aqui Glória a Deus Atrás de homem nenhum Mas nós estamos aqui Porque esta igreja prega A verdade Porque esta igreja prega A doutrina A doutrina do glória a Deus E a porta do céu Ela é estreita A porta do céu Ela não é larga não Glória a Deus A porta do céu A irmã Não vai entrar maquiada não A porta do céu A irmã A irmã Não vai passar lá Com os seus cabelos cortados não Lá na porta do céu O irmão Glória a Deus Aleluia Ele não vai entrar lá Para o fundo Cabeludo não Mas ele vai Entrar Glória a Deus Ele enquadrado Nesta palavra Enquadrada Nesta verdade Aleluia Porque louvado E agradecido É o nome De nosso Deus E Pai Muitos dizem Ah esta doutrina é pesada Mas é melhor Nós ouvirmos a verdade Nós sermos salvos Porque nós ouvimos Uma mentira E naquele grande dia Nós sermos lançados Fora da presença de Deus Ouvindo Glória a Deus Uma palavra Aleluia Tão forte Tão poderosa Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Que palavra Poderosa Mas também É uma palavra Muito triste Glória a Deus Para aquele A qual ouvir isso Porque vai ficar Longe da glória De Deus Vai ficar fora Da paz De Deus Porque lá No inferno Não há paz Lá no inferno Há sofrimento Glória a Deus Mas lá no céu É alegria E a cada dia Nós temos que Correr Atar na nossa salvação Porque a salvação Ela é individual Eu não salvo A minha mãe Eu não salvo O meu pai Eu não salvo Glória a Deus A minha esposa Não Eu não salvo Glória a Deus O meu avô A minha avó Glória a Deus Glória a Deus O que eu posso fazer É pregar para eles É orar Para que Deus Venha fazer a obra E jejuar Mas a salvação Ela é individual A pessoa tem que dar lugar Para Jesus Cristo Entrar Glória a Deus No teu coração Porque a palavra Que Deus Ela aceita Glória a Deus Não é por violência Glória a Deus Mas é por amor É por amor Glória a Deus Que nós guardamos Esta palavra Não é por obrigação E se tiver alguém Guardando esta palavra Por obrigação Ele não vai ficar firme Ele vai cair Glória a Deus Porque aquele A qual o homem é Jesus Vindo a luta Que vier Ele vai ficar firme Por que que ele vai ficar firme Porque ele não está firmado Em homem algum Ele não está firmado Na rocha e na palavra Ele está firmado Na rocha eterna Ele está firmado Na verdade Mas aquele A qual está firmado Na areia Glória a Deus Vai cair Quando o fim Glória a Deus A enfermidade Quando o fim Glória a Deus Aleluia A falta de dinheiro A falta de mantimento Vai largar o nosso Jesus Aleluia Mas aquele A qual o homem Jesus verdadeiramente Vai ficar firme E só vai ser salvo Quem permanecer firme Até o fim Glória a Deus A cada dia Nós temos o que Que honra a Deus E não os homens Mas nós temos o que Que ser sujeito Ao nosso pastor Que prega a doutrina Que prega a verdade Nós Nós não somos sujeitos A falsos profetas Não Nós temos que ser Glória a Deus Sujeito Glória a Deus É para aqueles Que pregam a verdade Porque esses Irão nos dá Bom conceito Para nós E para o céu O falso profeta Ele fala aqui Jesus só quer o coração Não irmão Não tem nada não Jesus só quer o teu coração Não Ah você está desimando Não Você pode pegar Seu paletói Colocar E pode ficar na ponta De Deus Não tem nada não Você está desimando E não é assim Glória a Deus Porque a santidade Glória a Deus Ela é completa Glória a Deus Em nossa vida É no corpo É na alma É no espírito O nosso coração Tem que estar Adordinado Sem mágoas Sem rancor Sem ódio Sem ira Sem inveja Sem ciúme Sem Sem visão Ai eu tenho raiva Do irmão Então você não vai Estar no céu Ai eu tenho raiva Da irmã Você não vai Estar no céu não Porque a Jesus Ele nos ensina A nós amar Uns aos outros Para nós ir Glória a Deus Para a nova Jerusalém E quem ama Glória a Deus O seu irmão Este ama a Deus Mas a quem Acalvou o teu irmão Do teu lado E não ama ele Como ele poderá Amar a Deus A qual nunca viu Glória a Deus Também é Glória a Deus Uma prova Que o nosso coração Está em Deus Quando nós amamos O nosso irmão Quando Aleluia Nós amamos Glória a Deus As crianças Aleluia Quando nós Vemos Glória a Deus Uma alma Glória a Deus Lá no pecado E nós vamos lá Pregar a verdade Para ela Anunciar Que Jesus Cristo É o Salvador Anunciar Que Jesus Cristo É o caminho A verdade A vida Glória a Deus Glória a Deus Porque muitos Pensam Para mim Não tem mais jeito Tem sim Seu jeito É Jesus Cristo Porque Jesus Fala Se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Vossas leis livres Jesus liberta Da macuparia Jesus liberta Da feitiçaria Jesus liberta Da bebida alcoólica Das drogas É só se entregar Ao Senhor E deixar ele fazer A obra Glória a Deus É não refocar Mas é ficar firme Glória a Deus Aleluia E deixar Glória a Deus O roleiro Trabalhar No barro Trabalhar No vaso Eu e você Todos os dias Nós precisamos Ser moldados E lapidados Pelo nosso Deus e Pai Glória a Deus Mesmo se vir Glória a Deus Um anjo Lá do céu Ele ia pregar Outra doutrina Que não seja A doutrina de Cristo Glória a Deus É anátema É maldito Glória a Deus E quantos Hoje estão No evangelho Maldito No evangelho Fajuto Agora Não vai dar Salvação Aleluia Glória a Deus Porque nos dias De hoje Tem Tem Os pastores Tem Glória a Deus Mas o pastor De Deus É aquele Que obedece A palavra Aleluia Ah não Mas eu não Grego Nessa Doquinha Que você prega Não faz Prova Deus Aleluia Peça que Deus Venha te mostrar Peça que Deus Venha te revelar Este homem É de Deus Sexta mulher É de Deus Glória a Deus Porque O que importa Para mim E para você É nós E para os céus Aleluia Quando nós Apontamos Glória a Deus O Deus Para o nosso irmão Nós estamos Apontando um Para Deus E outro Para nós Aleluia Glória a Deus O nosso dever Glória a Jesus Não é Apontar um ao outro Não Mas o nosso dever É um Morar pelo outro É um Jejuar Glória a Deus Pelos outros Aleluia Para que aquele Glória a Deus Glória a Deus Nós lutamos a cada dia Para salvar Para salvar o ladrão Para salvar a prostituta Para salvar a lésbica Homossexual Para dar oportunidade De salvação Nenhuma mãe faria isso Nenhum pai faria Mas o nosso Deus fez E por isso E por isso E por isso que nós estamos aqui Glória a Deus Nós estamos aqui Porque nós cremos Aleluia Que Jesus é a vida Aleluia A cada dia Nós temos que nos esforçar Para nós estar na casa do Senhor Para nós ouvir Glória a Deus O Evangelho Santo O Evangelho Genuíno Glória a Deus A cada dia Glória a Deus Nós temos que lutar Para nós ficarmos de pé Glória a Deus Todos os dias Porque Satanás O nosso adversário Ele é dobramando Rugindo como leão Procurando a quem possa tragar Procurando a quem ele possa destruir Procurando a quem ele possa matar Procurando Glória a Deus A quem ele possa roubar E Satanás tem roubado a fé de muitos Glória a Deus Por isso que muitos hoje Já não estão mais Aleluia Do Espírito Mas estão na carne Porque Satanás roubou a doctrina Do coração dele Satanás roubou a fé dele Glória a Deus Satanás cauterizou a mente dele Com o falso Evangelho Com falsas doctrinas de homens Aleluia Glória a Deus Tem pessoas hoje Aleluia Que são como Fariseus Aleluia Mas O homem Glória a Deus Ele pode andar O mais propósito Glória a Deus Que ele puder Mas se ele não tiver Enquadrado nesta palavra Ele não vai subir Glória a Deus Mas nós temos Glória a Deus Que nos vestia Cada dia com pudor E com modéstia Nós temos Glória a Deus Que nos vestia Glória a Deus Da maneira Santos Porque eu não sou santo Jesus é santo E o meu dever O seu dever A cada dia Glória a Deus É o mal a Deus É esforçar para orar mais É esforçar para genjuar mais Aleluia Orar sem cessar E vigiar e orar Nós temos Que cada dia Vigiar e orar Para nós Não tomar decisões Precipitadas Aleluia Porque Satanás Ele é Enganador Satanás Ele vem de sapatinho De agudão Glória a Deus Satanás Ele começa Colocando Uma mentira Dali Uma fofoca Dali Uma divisão Dali Pensar que não Ele já destruiu A igreja A igreja Aleluia Agora Já não é mais Igreja de Deus É assim que o diabo faz Satanás Ele vai entrando Na igreja É devagarzinho Colocando divisão Colocando um contra o outro Fazendo um mordear no outro Mas o nosso Deus E Pai Que entre nós A cada dia O amor É a união Jesus Aleluia Ele quer De eu e você A cada dia A humildade A sinceridade Porque o nosso Deus Dá graça Aos humildes Mas o soberbo Glória a Deus Ele vai rejeitar Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Com o Espírito Santo De Deus Continue falando Em meu coração Aleluia Glória a Deus Tem algum vaso Glória a Deus Nesta noite Para passar Glória a Deus Glória a Deus As revelações de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu vou contar Glória a Deus Aleluia Até três Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Fala-se Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Deus É por nós Deus Por quem será Por nós Mais calma Glória a Deus Aleluia Exaltado e glorificado Seja o nosso Deus O Espírito Santo De Deus Que revela Aquele que não se engana O Senhor Manda falar Para uma pessoa Que está em nosso meio O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Que está dando Um grande livramento Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia De um grande livramento E o Senhor Manda falar Que você irá Certificar Deste livramento O nosso irmão Espírita Receba em nome De Jesus O Espírito Santo De Deus Que revela Aquele que não se engana O Senhor Manda falar Para a nossa irmã Patrícia O Senhor Manda falar Para a gente Não se preocupe Glória a Deus Aleluia Não se preocupe Eu não sei O que é Que você irá Atenção Atenção O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Me revela Aquele que não se engana O Senhor Manda falar Para uma pessoa Que está no nosso meio O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia O Senhor Manda falar Para a irmã De si Glória a Deus Aleluia Continua a orar A favor Dos seus E na hora certa O Senhor Fará Algo Que se enganou Jesus Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Mais um pouco Outro vaso Glória a Deus Aleluia Para passar Glória a Deus As revelações Conto um Conto dois Conto três Eu lavo as minhas mãos Glória a Deus Peço grande Esse conto de pé Vamos orar Glória a Deus Vamos orar Glória a Deus Hoje ele não pode Estar aqui Glória a Deus Aleluia Por motivos maiores Aleluia Mas no próximo Conto o nome de Jesus Ele vai estar aqui Com a tua família Aleluia Vamos orar Glória a Glória Glória a Glória Glória a Deus Glória a Jesus Glória ao Pai Glória ao Santo Glória ao Poderoso Espírito de Deus Meu Deus e Pai Vai visitando O Senhor Jesus Na Glória Vai mandar-me lá Senhor Jesus Vai passar no teu sangue Meu Deus amado Sobre a tua vida Meu Pai Sobre o teu útero Meu Deus amado Sobre o teu ventre Meu Pai Sobre todo o teu corpo Lá E vai entregar na bênção Vai entregar na vitória Lá Senhor da Glória Meu Deus Senhor é Deus Que alcança Larga a distância Ó Jesus Poderoso e fiel Vai revestir Meu Pai amado Ao pastoreiro Meu Deus e meu Pai Com as armaduras Celestiais Senhor da Glória Venha fortalecer A cada dia mais Ó Pai querido Ao pastoreiro Meu Deus e Pai Venha acordar Jesus a cada dia Dos teus filhos lá Meu Pai amado As tuas crianças O sangue de Jesus Cristo Tem poder Grande Deus O grande Pai eterno A cada irmão Meu Pai Que está aqui No nosso meio Senhor Jesus Vai passando a gota Do teu sangue E agora Meu Pai Sobre cada coração Sobre cada vida Meu Pai A qual se faz presente aqui Vai queimando Senhor Jesus Pelo mal Meu Pai Que estiver no nosso meio Porque o sangue de Jesus Tem poder Aleluia Pai Vai jogando Agora por terra O Deus João Poderoso A todo o espírito Do engano Meu Deus e Pai Vai jogando Por terra Senhor Jesus Ao espírito Meu Pai Amado As falsidades Nos enganos A Pai Que tem ganhado Homens e mulheres Deus poderoso e fiel Jesus grande Jesus poderoso Fortalece Senhor A cada irmão Que está aqui Ó O Senhor Alcançará E salva Meu Pai Filha Meu Pai O missionário José O Más Senhor Da Glória Visita agora Meu Deus Meu Pai Que da Parentena Jesus amado Nascer Põe de Deus Sim Meu Pai Vai visitando Senhor Da Glória Até a Parentena Meu irmão Meu irmão Senhor A qual se faz presente Meu Jesus Que vai queimando O Senhor Vai repreendendo O teu mal Porque o sangue De Jesus Tem poder O sangue Da nova aliança Tem poder Ó Senhor Amado Senhor Poderoso Aquele que tiver frato Que no nosso Homem O fornece Meu Pai A Deus Que caiu Não venha Levantar Senhor Da Glória E aquele Que não Confessou Teu pecado A seu superior Que vem Confessar Meu Pai Para que venha Alcançar O misericórdia Deu diante De Ti Ó Senhor Da Glória O Senhor É eterno O Senhor É bendito O Senhor É puro Meu Pai Pai De conta Nosso pastor Eduardo Santos A tua família Busca A tua sangue Livra de Todo o mal Meu Pai Porque o teu sangue Tem poder Tem poder Pelo nome Pelo sangue De Jesus Cristo Amém Amém Senhor Jesus É grande Eu posso Te assentar Por instante Glória a Deus Aleluia Repenta-se Domingo Senhor Jesus Revela Ainda O mais profundo Teu escondido Pelo teu doce Espírito Santo E as palmas Que exaltam Glória a Deus Espírito Santo De Deus Aleluia Eu não sei o que é Mas o Espírito Santo De Deus Aquele que é Rebelo Não se dane Glória a Deus Quando eu falar Glória a Deus Para a nossa irmã Rosiane Tome muito cuidado Eu não sei o que é Glória a Deus Aleluia Receba em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela Glória a Deus E não se dane Glória a Jesus Mas eu falar Glória a Deus Glória a Deus Que nos visita Glória a Deus Não convide No teu coração Glória a Deus A doutrina Que esta igreja Aprenda Glória a Deus O nosso irmão Receba em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus 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 Espírito de Deus Aleluia O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela Glória a Deus E não se dane Glória a Deus Aleluia Está dando o livramento Glória a Deus Para não ser malívio Glória a Deus Aleluia Receba em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus 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 O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela Glória a Deus E não se dane Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Para a Deus Para a Deus do nosso irmão de Isaí, se coloca de pé Glória a Deus a Sara e a Sofia Glória a Deus, recebe em nome de Jesus, aleluia Glória a Deus, amém Senhor Jesus, tem alguém Glória a Deus aqui para testificar Glória a Deus na comemência Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, alguém quer contar Glória a Deus, aleluia agora o Senhor tem feito, aleluia Glória a Deus tem alguém, Glória a Deus esta noite para aceitar, Glória a Deus do Senhor Jesus, para reconciliar Glória a Deus, aleluia em seu ouvido, Glória a Deus, aleluia até aqui, Glória a Deus porque é louvado e embrandecido ao nosso Deus e Pai que nos deu esta rica oportunidade de nós estar aqui, Glória a Deus no final do culto eu quero convidar Glória a Deus, aleluia, o Mãe de Isaí Glória a Deus, para nós estarmos aqui Glória a Deus, orando, Glória a Deus por cada um, aleluia então vamos se colocar de pé Glória a Deus, para nós estarmos aqui no culto, Glória a Deus, aleluia repita-se comigo, Senhor Jesus o Senhor que trouxe me leva, Pai me leva, Glória a Deus segurando-se, Glória a Deus Glória a Deus, aleluia todos agora a paz do Senhor Jesus Cristo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso Senhor amém, está terminado fiquem todos com Deus irmãos, ouvintes e as palmas amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém, está na paz do nosso Senhor Jesus Cristo